Restaurando o coração do pastor e do líder Que o Senhor, pois, esteja conosco e tenha misericórdia de nós. O mundo mudou de forma surpreendente nesses últimos anos. A revolução tecnológica assusta pelo menos aos mais vividos como eu. As pessoas se agitam. A violência se instalou por todos os cantos do país e do mundo. O aumento do desemprego traz insegurança, desencanto e ceticismo quanto ao futuro. O terrorismo e os fabricantes de guerras cheios de ganância Transformaram o planeta em um lugar inabitável. As multidões atordoadas procuram as igrejas E as igrejas crescem pelo menos em quantidade. Os pastores e líderes tentam fazer o melhor. Muitos embarcam no frenesi do marketing religioso E se envolvem de corpo e alma para não perder a crista da onda. Os templos se enchem a qualquer preço E a imagem de pastor bem-sucedido tem que ser preservada. As esposas ficam esquecidas, os filhos abandonados e as famílias quebradas. Há pastores que são bons executivos, mas não encontram mais espaço na agenda para ninguém, Nem para a esposa, nem para os filhos, nem para um momento com Deus. O coração começa a ficar frio, indiferente, insensível. A obra não pode parar. A competição continua cada vez mais escancarada e mais desleal. O pastor de alma se transforma no profissional da religião. Pastores e líderes adoecem, precisam de cura e de restauração. E o mundo segue sua rota. Irmãos, estou correndo o risco de exagerar. Não é a minha intenção. Sabemos que sempre houve um remanescente. Há pastores e líderes fiéis, mas creio que você entende o que estou querendo dizer. Paulo, inspirado pelo Espírito, exorta os efésios e a nós hoje quando diz Não tenho a pretensão de dar respostas prontas a questões tão complexas. Nem sou capaz de emitir conceitos teológicos profundos à guisa de solução. Quero apenas refletir com os irmãos e colegas sobre alguns aspectos do ministério pastoral e da liderança à luz da palavra, da história da igreja e da observação do dia a dia para dizer o que todos sabemos, mas nem sempre vivemos. Dependemos do Senhor e uns dos outros para fazer a obra do Senhor enquanto é dia porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. João 9, 4 Todos nós, de alguma forma, precisamos ser como pastores e líderes restaurados para ajudar na restauração de outros. O grande problema é que estamos tão acostumados a ser ouvidos a dar uma palavra de conforto, de conselho e de orientação aos crentes que não nos dispomos a ouvir e achamos que pastores não precisam ouvir. E como precisam? Um presbítero pergunta ao outro Como posso confiar em um colega a ponto de contar-lhe meus problemas e tentações? O verbo restaurar no dicionário de Aurélio Borch de Holanda significa recuperar, renovar, reconstituir a força, o vigor, a energia. É por uma obra de arte estragada em bom estado. É reaver algo que estava perdido. Na Bíblia, restaurar significa recuperar a vida moral e espiritual, a liberdade, a dignidade, a alegria, a paz interior e a esperança de uma pessoa ou um povo antes escravizado. É ver a luz em meio à escuridão. É estar perdido e ser achado. É encontrar vida na morte. O povo de Israel, em seu retorno do exílio na Babilônia para Jerusalém, cantava Quando o Senhor restaurou a sorte. Salmos 126 Num sentido escatológico, Pedro fala dos tempos de refrigério associados com a volta de Jesus Cristo até os tempos da restauração de todas as coisas, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Atos 3, 20 e 21 É nessa perspectiva escatológica que encontramos graça e poder para atravessar o deserto das provas e tentações. Enquanto não chega esse dia da restauração final de todas as coisas, precisamos ser restaurados por Deus mediante o poder do Espírito Santo agindo em nós para curar as feridas de nosso coração atacado por inimigos terríveis que provocam crise, desânimo e frustração. O profeta Elias, depois de uma grande vitória sobre Acabe, Jezabel e os profetas de Baal entrou numa tremenda crise de medo e solidão indo parar numa caverna Mas o Senhor o restaurou A solitude é necessária A solidão é péssima, companheira, diz Michael Kost Senhor, é noite, fica conosco Os discípulos de Emmaus O pastor Jane Kemp em abril de 1995 fez um alerta aos pastores brasileiros com seu livro Pastores em Perigo Ajuda para o Pastor Esperança para a Igreja Era a constatação do que se passava com o pastor e suas famílias e igrejas desmotivadas por um processo de corrosão moral e espiritual e crise na vocação desses pastores O livro traz também uma orientação bíblica segura para cada situação e de lá para cá os problemas dessa área se têm agravado Irmão, se quisermos ser restaurados e usados por Deus como instrumentos de restauração há alguns caminhos a seguir Primeiro, o pastor e o líder precisam ter seu coração sempre renovado pela convicção do chamado de Deus Parece tão óbvio dizer isso a homens e mulheres engajados no serviço do reino mas creio ser necessário, pois a experiência tem mostrado que a tentativa de realizar ministérios sem vocação tem sido um tormento para o pastor ou líder sincero um desastre para a igreja e vergonha para o nome do Evangelho na sociedade Muitos se encantam com o brilho dos sinais e dos resultados obtidos em seu trabalho mas isso pouco ou nada representa como indício de vocação Em Mateus 7,15, quase no final do Sermão do Monte Jesus nos adverte Acautelaivos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas mas por dentro são lobos devoradores E nos versos 22 e 23 continua Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor Porventura nós não temos profetizado em teu nome e em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres Então lhes direi explicitamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade Moisés e Arão quando chegaram ao Egito e começaram a fazer sinais para convencer a faraó os magos também fizeram pelo menos os três primeiros Arão feriu as águas do Nilo com o cajado transformando-as em sangue Os magos também fizeram o mesmo com suas ciências ocultas Êxodo 7,20 a 22 Quando Arão fez surgir em Rãs para cobrir a terra do Egito os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas Êxodo 8,6 e 7 Com a terceira praga dos piolhos não foi diferente Os magos repetiram o mesmo sinal Êxodo 8,18 Imagine se Moisés e Arão não tivessem convicção do chamado de Deus Diante da murmuração do povo da dureza de coração e da teimosa idolatria não seria possível continuar A vocação pastoral não depende de sinais externos mas da convicção interior do chamado de Deus A voz diante da oposição acirrada do sacerdote Amazias e do rei Jeroboão declarou Eu não sou profeta nem discípulo de profeta mas boieiro e colhedor de sicômoros Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse Vai e profetiza ao povo de Israel Amos 7,14 e 15 Ele obedeceu e as coisas aconteceram A certeza do chamado de Deus é fundamental Pastor não vocacionado deve desistir enquanto há tempo de refazer a vida profissional e familiar para não continuar sofrendo e fazendo tanta gente sofrer É uma questão de honestidade espiritual ao não comprometer o progresso do reino de Deus Por outro lado qualquer pastor ou líder pode passar por crise de vocação Nesse caso deve procurar identificar as razões ou circunstâncias com a ajuda de um homem de Deus No estudo da hiperetologia palavra estranha mas que trata da vocação pastoral segundo Cléus Magalhães Lins César em seu livro Vocação Perspectivas Bíblicas e Teológicas encontramos algumas causas possíveis dessa crise das quais citaremos três Causas da crise Número 1 A fragilidade da natureza humana Todos estamos sujeitos a crises ministeriais passageiras ou prolongadas Não somos super-homens ou super-mulheres O reverendo Américo Ribeiro de saudosa memória dizia que o pastor também está exposto a crises espirituais e há períodos de depressão Conhecemos homens e mulheres de Deus que têm passado por esse vale sombrio e foram libertados Quando Deus faz um profeta Ele não desfaz o homem Número 2 A demora de resultados do trabalho Temos exemplos de homens da Bíblia e da história das missões que enfrentaram esse problema mas não desistiram Noé citado em 2 Pedro 2,5 Desacreditado por todos mas com o apoio da família cumpriu a missão que Deus lhe confiou Jeremias pregou vários anos sem aparentemente colher frutos Chorou Sofreu Profetizou Não creram Foi preso Andou pelas ruas de Jerusalém com um jugo no pescoço mas perseverou até o fim Um dos quadros artísticos mais notáveis é o de Jeremias pintado por Rembrandt O profeta chorando e intercedendo por Jerusalém destruída É o modelo humano de pastor no Velho Testamento que continua amando e intercedendo sem perder a esperança apesar de tudo Eu o tenho no meu gabinete e me vale muito nos momentos difíceis Quero trazer à memória o que me pode dar esperança As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim renovam-se a cada manhã Grande é a tua fidelidade Lamentações 3, 21 a 23 Abacuque resistiu a uma crise enorme de vocação por falta de frutos mas sua reação foi notável à base do Ainda que pela graça de Deus Ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide O produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos corrais não haja gado Todavia eu me alegro no Senhor Exulto no Deus da minha salvação Abacuque 3, 17 e 18 Deus faz milagres em nossa vida A celebração do centenário do presbiterianismo no Brasil Em julho de 59 Eu estava com dois colegas Reverendo Marcos Lins e Reverendo Edigece Martins Ferreira representando o SPN em uma conferência teológica no SPS com estudantes e pastores de várias partes do mundo Foi quando os jornais estamparam o suicídio de um dos líderes um presbítero que era secretário executivo da Comissão da Aliança Mundial Presbiteriana Na história de missões temos a experiência de Hudson Taylor que não viu frutos por cinco anos mas não desistiu Sua vida se tornou uma inspiração para os cristãos Conhecemos sua história William Carey o pai das missões modernas esperou sete anos para ver os resultados de sua obra missionária na Índia Quando alguém lhe perguntou se ele ainda cria em sua vocação respondeu Sim, eu creio Deus converte quando e como ele quer A mim me compete fazer a obra Remaneceu na Índia há 38 anos tornando-se o modelo da obra missionária mundial Número 3 Descuido na vida devocional diária É outra causa da crise vocacional Se não alimentamos a alma sofremos de inanição espiritual Ativismo provoca crise no coração do pastor e do líder porque coloca a obra que se diz de Deus no lugar da comunhão com Deus Então vem a estafa a desmotivação e como consequência uma visão superficial e distorcida do reino Todos sabemos disso Por essa razão precisamos voltar sempre à fonte Davi expressa seu anseio de forma poética Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo Salmo 27,4 Os filhos de Coréu usam uma figura viva da natureza Como suspira corça pelas correntes das águas assim por ti ó Deus suspira a minha alma Salmo 42,1 Harry Noé famoso conferencista internacional autor de vários livros e que serviu por anos como capelão numa casa de deficientes mentais no Canadá ao escrever sobre a crise de vocação disse Mais do que nunca o que importa é ser fiel à minha vocação para fazer bem às poucas coisas que sou chamado a fazer olhando para Jesus e para me agarrar à alegria e à paz que elas me trazem Segundo O pastor e o líder estão sujeitos à tentação na área da sensualidade Estava ouvindo um pregador na TV há alguns dias um tanto agressivo nos gestos e no tom de voz mas com um bom conteúdo falando sobre o perigo da sedução para o homem ou a mulher cristã quando há carência afetiva Ele insistia dizendo que a melhor coisa a fazer diante desse tipo de tentação é fugir porque ninguém é suficientemente forte para resistir sem a misericórdia de Deus Creio que ele está certo Não devemos brincar com o inimigo Temos que ser bastante firmes e objetivos ao tratar desse tema Pastores e líderes aqui e no mundo inteiro têm sido atacados a todo tempo por essa armadilha do inferno para envergonhar o nome do Senhor Talvez você esteja enfrentando essa situação agora e não sabe o que fazer Não tente racionalizar Não negocie com a tentação Fuja enquanto é tempo Cuidado com as sutilezas do adversário Homens e mulheres carentes de atenção e afeto podem cair facilmente Gabinete pastoral e posição de liderança à frente do povo podem ser grande bênção mas podem se constituir grande perigo Quantas pessoas têm sido salvas encorajadas e restauradas Mas o inimigo está lá determinado a derrubá-lo de sua dignidade de filho de Deus e de pastor do rebanho Li numa biografia de Billy Graham o seguinte fato Um dia entrou em seu gabinete uma mulher muito bonita talvez uma atriz de cinema pedindo ajuda Quando ele percebeu quem sabe pela saia curta pelas cruzadas pelo decote mais arrojado e voz insinuante que havia segundo as intenções imediatamente se levantou e ordenou com voz firme e com autoridade que Deus lhe deu Saia daqui agora Eu já te conheço Satanás É preciso fugir da sedução Não basta ser espiritual Não basta orar Não basta ser teólogo Não basta ser grande pregador do evangelho Temos que vigiar e vigiar sempre O inimigo não dorme Jesus recomendou aos discípulos Vigiar e orar para que não entreis em tentação O espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca Mateus 26,41 Sansão era um homem de Deus e caiu seduzido pela sensualidade Davi era um homem segundo o coração de Deus e fracassou duplamente Adulterou com a mulher de Urias um de seus heróis de guerra que estava no campo de batalha e cometeu assassinato Um abismo chama outro abismo ao fragoa das tuas catadupas Salmo 42,7 Não faça como um irmão tentando justificar seu pecado Pastor, pelo menos eu não matei como Davi Faça como José Deixe sua capa para trás mas fuja com sua integridade resguardada e seu ministério salvo para não envergonhar o nome do Senhor não destruir sua família e não ferir o seu rebanho Paulo recomenda a Timóteo Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina Continua nestes deveres porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes 1 Timóteo 4,16 Terceiro Todo pastor e líder enfrenta a tentação na área do poder e do sucesso Há hoje uma tensão entre o pastor profissional e o pastor de almas Harry Ndow em seu livro Ministério Criativo apresenta três perigos de armadilhas para o pastor Número 1 O perigo do concretismo Ele diz que há uma tendência atual de buscar no ministério somente os resultados objetivos e concretos Líderes assim vivem por vezes frustrados porque os resultados não aparecem como esperam com a rapidez que gostariam ou ficam felizes e realizados apenas por alguns resultados numéricos Número 2 O perigo do poder Esses líderes são tentados a criar pequenos reinos para eles mesmos Sentem-se superiores aos outros para mantê-los de alguma forma dependentes O líder profissional necessita ser reconhecido aclamado admirado e assim o pastor profissional é sempre cercado de admiradores dependentes emocionais e nunca de amigos O líder profissional que cai na armadilha do poder acaba se tornando um antiministro da reconciliação do amor e da paz Número 3 O perigo do orgulho Neste caso o pastor ou líder reconhece que as mudanças precisam acontecer luta até pela conversão das pessoas mas pensa que ele próprio não precisa de mudança anterior de santificação Em vez de reconhecer que ele é parte da comunidade a que serve veste a fantasia de Messias intocável inatingível sempre correto e justo O modelo de pastor apresentado no livro do profeta Isaías é o modelo de servo e servo sofredor Isaías 42 de 1 a 9 É o próprio Deus quem o apresenta Eis aqui o meu servo a quem sustenho o meu escolhido em quem minha alma se comprasse Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios verso 1 Não ostentação nem arrogância nem prepotência pelo contrário tanto na profecia como em seu cumprimento o que vemos é descrição simplicidade modéstia e humildade um coração submisso ao pai que veio cumprir sua missão de redentor da humanidade sem barulho sem estardalhaço não clamará e nem gritará nem fará ouvir a sua voz na praça verso 2 seu coração é misericordioso e cheio de compaixão não esmagará a cana quebrada nem apagará a torcida que fumega verso 3 isso se refere aos fracos e faltosos necessitados de restauração às vezes nossa santidade se torna tão dura metálica fria sem ternura e sem compaixão o pastor ou líder que tem o coração de servo não tenta apagar a chama ou o brilho do irmão nem do mais fraco nem do mais brilhante não disputa cargos ou posições visando a sua promoção pessoal não usa de maledicência para manchar a reputação do outro não está preocupado com sucesso não busca glória para si mesmo mas a glória de Deus sua paixão é ver o reino de Deus crescendo e o nome do Senhor sendo glorificado devemos ter o cuidado de não permitir que diferenças teológicas ou político-eclesiásticas nos separem uns dos outros a ponto de prejudicar o crescimento do reino de Deus quarto somos instrumentos de restauração quando há espaço para o amor e o perdão Pedro recomenda acima de tudo porém tem de amor intenso uns para com os outros porque o amor cobre multidão de pecados 1 Pedro 4.8 ele aprendeu com o mestre que o perdoou e o restaurou no mar da Galileia o sábio de provérbios nos adverte o ódio excita contendas mas o amor cobre todas as transgressões provérbios 10.12 Shakespeare citado por Henry Noe em seu livro A Volta do Filho Pródigo diz amar não é o amor que se altera quando a alteração encontra ressentimentos e coração amagurado fazem adoecer a alma e contaminam os outros o Espírito Santo nos exota na carta aos hebreus seguia a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus nem haja raiz de amargura alguma que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados Hebreus 12 14 e 15 era o ano de 1964 madrugada de 31 de março para 1º de abril as cidades brasileiras foram tomadas de assalto por soldados do exército até Nanuque pequena cidade do interior mineiro onde eu era pastor em meu terceiro ano de ministério não escapou eu era secretário de educação do município havia distribuído a cartilha de Paulo Freire para alfabetizar adultos por todos os lugares do município viam-se soldados por toda parte as pessoas me aconselhavam a fugir para não ser preso pois o meu nome era o primeiro da lista da liga anticomunista não obedeci soldados do exército rodeavam nossa casa de dia e de noite ficamos assustados a Clara minha esposa e eu com nossa primeira filhinha de apenas 6 meses ficamos à espera do que Deus iria fazer muitos foram feitos prisioneiros e nem sabiam o porquê consegui levar para bem longe um presbítero e um diácono com 7 e 10 filhos respectivamente pelo menos esses ficaram livres eu não fui preso e nada sofri mas meu coração ficou amargurado quando soube que irmãos entregaram irmãos irmãos entregaram pastores pastores entregaram irmãos e pastores entregaram pastores naquela hora pensei abandonar tudo quando minha esposa me serviu de sustentáculo e de refrigério aconselhando-me a permanecer fiel ao meu chamado ela tem sido precioso instrumento de Deus em minha vida e ministério foi nesse crucial momento que Deus colocou o reverendo Antônio Elias em meu caminho numa série de pregações em Teófilo Otoni onde eu era pastor visitante para os atos pastorais conversamos ele orou por mim e Deus limpou o meu coração de todos os ressentimentos fui restaurado e o presbitério me designou para Montes Claros onde pastorei por cinco anos e meio a igreja cresceu e eu aprendi e continuo aprendendo que não é possível ser pastor para restaurar corações com a benção de Deus tendo o coração cheio de mágoas e vazio de amor ele nos amou e nos ama tanto é o mínimo que podemos fazer Eclesiastes 3 14 e 15 tem sido uma palavra restauradora para o meu coração sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar e isto faz Deus para que os homens temam diante dele o que é já foi e o que há de ser também já foi Deus fará renovar-se o que se passou o apóstolo Paulo expressando essa verdade em sua própria vida em ministério disse não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus irmãos quanto a mim não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus Filipenses 3 12 a 14 meus irmãos concluindo quero dizer que quando nos esvaziamos de nós mesmos pela graça do Senhor ele nos restaura para sermos bênção o poeta anônimo já dizia com rara inspiração as coisas as coisas que eu mais amava uma a uma a Deus pedia-as todas as coisas que eu lhe dava até ficar de mãos vazias caminhei pelo valado pesaroso triste e só quando ouvi o seu recado levanta as mãos pobre Jó levantei as mãos contente de bênçãos ele as encheu de modo tão excelente que o meu desejo excedeu por fim na minha fraqueza aprendi esta lição Deus não dá sua riqueza a quem já tem cheias as mãos palestra proferida no 13º Congresso Nacional de Evangelização e Missões Restaurados para Evangelizar realizado nos dias 22 a 25 de julho de 2004 no Sesc de Guarapari Espírito Santo e